Oi meninas, tudo bem? Hoje eu voltei com mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas melhores compras lá na 25 de março, são os meus produtos favoritos de lá, são bons por causa do preço e também porque tem muita qualidade, são produtos que se acabarem, eu realmente vou querer de novo, então hoje eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos, os meus melhores da 25 de março. Então se você gosta de produtos baratinhos, é só continuar assistindo esse vídeo, vamos lá? Então gente, separei aqui alguns produtinhos por categoria e vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar por pele, tá? O que eu separei aqui são poucas coisas que eu acho que realmente vale a pena. Gente, tudo que eu compro, eu compro porque eu acho que é bom e se não é, eu continuo usando pra acabar, sabe? Pra ver o fim logo, mas alguns produtos eu achei que não mereciam estar aqui porque tem outros muito melhores que são esses aqui, por exemplo. Então eu acho que vale muito a pena se você conseguir encontrar essas paletinhas de corretivo da Jasmine. Cada uma vem com quatro tons, como vocês podem ver, elas já apareceram em vídeos, mas eu acho que elas merecem sim aparecer aqui porque são muito boas, tem cobertura, é baratinho, não é aquele corretivo duro que você tem que esfregar, esfregar pra sair. Não é não, gente, é muito baratinho. A minha é na versão A e B. E elas, na minha opinião, são muito boas porque além de ter corretivos no tom da pele, ainda tem cores de corretivos coloridos que a gente pode usar aí pra esconder manchas, olheiras mais escuras, enfim. Isso aqui, na minha opinião, vale muito a pena. É uma compra que eu amei e adorei e sempre uso, tá? É outro produto de pele que, infelizmente, eu não sei se ainda tá fácil de encontrar. Já ouvi muitas meninas dizendo que não encontram mais, mas eu tinha que mostrar pra vocês que é essa base da Jasmine. Gente, ela é muito, muito boa. Ela é nesse formato, assim, de bisnaguinha. Tem um bico dosador, assim, não é de pump. Mas essa base, gente, ela é muito boa, ela é muito, muito sequinha. Ela é tão boa quanto a base da Vult, aquela de efeito mate que eu já fiz resenha pra vocês. Só que, assim, gente, essa base aqui, ela não, não tem nada falando que ela é mate, nem nada. Só que ela é seca, sabe? É, não sei dizer, ela fica um veludo. A pele absorve de um jeito que fica muito incrível e ela foi muito, muito barata, gente. Eu comprei quatro de uma vez, porque, não, primeiro eu comprei uma, testei, gostei, e aí eu voltei e peguei quatro com medo de acabar e aí realmente foi o que aconteceu. Muitas meninas dizem que não encontram mais e, como eu ainda tenho, eu não procurei mais. Mas a próxima vez que eu for, eu vou procurar e aí eu dou um retorno pra vocês. Mas essa é uma base que vale muito a pena e também foi uma das comprinhas que eu achei que valeu super a pena, que eu amei lá na 25 de março, tá? Então, de pele são esses produtos que eu acho que... aqui. Que eu acho que se você encontrar, você tem que comprar, porque são muito bons. Os outros corretivos que eu já mostrei pra vocês são bons, sim. Aquela paleta da Tango, que eu mostrei pra vocês de vários tons de corretivo, é boa, mas não tem tanta cobertura quanto esses aqui da Jasmine. Não é tão, assim, facinho de você pegar produto. Esses aqui, sem dúvida nenhuma, são os melhores, na minha opinião, tá? Os próximos produtos que eu vou mostrar pra vocês são pincéis, que são ferramentas super necessárias aí pra fazer uma boa maquiagem. Pelo menos dos olhos, do rosto, assim, eu às vezes gosto de aplicar a base com a mão, porque tem bases que eu acho que assentam melhor com o calorzinho da mão e tal. Mas pincel é tudo na maquiagem, é super necessário. E vou mostrar pra vocês os que eu amei ter comprado lá na 25, tá? Vou começar pelos pincéis da Macrylan, que vocês sabem que eu sou apaixonada, que eu amo de paixão esses pincéis. Eu acho a qualidade deles incrível, e eu tenho vários. Todo vídeo de comprinha eu mostro o pincel pra vocês, porque além de eu ser apaixonada em pincel, esses aqui são de ótima qualidade, gente. É incrível. E o preço que você encontra eles na 25, é óbvio que não são produtos... Os produtos que eu tô mostrando aqui, não são produtos que você encontra somente na 25, tá? Mas tem na 25, e como o preço de lá é sempre melhor do que em qualquer lojinha de bairro, é por isso que eu tô mostrando pra vocês, tá? Esses pincéis vocês encontram muito fácil em qualquer lojinha, até em loja de shopping. Mas lá na 25, o preço deles, gente, é maravilhoso. Então eu amo e eu super recomendo. Se você vai fazer comprinhas lá na 25, inclua na sua lista os pincéis da Macrylan. E aí, é claro que não podia faltar o meu kit favorito, de lá da 25, que é esse kit Travel, de pincéis, réplica aí da Sigma, que vocês sabem que eu também sempre mostro pra vocês quando eu trago. Eu tenho quatro kits, e gente, eu sou apaixonada neles. Muitas meninas dizem que ele não é bom, que ele solta a cerda, que ele não é macio, mas na minha opinião ele é incrível. Eu não dei o azar de pegar nenhum com esse problema aí. E, sei lá, gente, eu acho que é o lote, eu acho que é um pouco de sorte também. E eu tive sorte de pegar todos os que eu comprei, com uma qualidade muito legal. Eu dei um pra minha mãe também, ela não se queixa, ela gosta muito. Então isso daqui é um produto que eu acho que vale muito a pena você trazer de lá. Tá? É lógico que você tem que comprar no lugar certo pra ele valer a pena. Porque tem loja na 95 que vende por R$90, e tem loja que vende por R$45, simplesmente a metade do preço. E é nessa loja que eu compro, e fica na Bikini Bijus. Vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês, se alguém tiver interesse, tá? Então eu amo, sou apaixonada nesse kit de pincéis, e na minha opinião vale muito, muito a pena. Gente, ainda na parte de olhos, eu vou mostrar pra vocês, que vocês já estão cansadas de saber que eu amo esse lápis da Fenza, da linha FZ, que é essa linha preta com dourado. E, gente, esse lápis, ele é assim, ó, incrível. Tá na lista dos meus top 10 produtos favoritos, com certeza. Por quê, gente? Não, pra mim não tem melhor do que... não tem melhor. Esse lápis, ele custa R$1,99 lá na 25 de março. E é simplesmente o meu favorito. Eu tenho... eu já falei pra vocês diversas vezes que eu tenho o estoque dele. Porque eu não posso ficar sem selap, gente. Ele é muito maravilhoso. Ele tem uma textura em gel. É super parecido com o delineador em gel, a textura dele. Então você pode fazer ele... usar ele na linha d'água, pode usar como delineador, pode usar de base de sombra. Ele é incrível, maravilhoso. E se você vai na 25, esse também é um produto que você tem que comprar. Além de que, gente, ele é gigante, gigante. Ele é muito, muito, muito. Aí, gente, outros lápis que eu acho que vale a pena vocês procurarem lá na 25 de março são esses jumbos coloridos da marca Amassan. Esses jumbos, eles servem tanto pra você fazer base de sombra, como você fazer um delineado, como você usar ele de sombra mesmo. Eles são maravilhosos, são muito, muito pigmentados. Eu adoro usar ele na linha d'água, assim, só com delineado. Eu acho que fica incrível. Essas são duas cores que eu tenho, que é um azul quase roxo e um verde água. Mas eu quero muito encontrar outras cores. E é da marca Amassan e também custou R$2,00, gente. É muito maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena. Eles são muito, muito macios e a pigmentação deles é incrível. Então, pra mim, esses são produtinhos que vale a pena, assim, procurar lá também, tá? Da marca Amassan. Eu tenho outros lápis também, por exemplo, da Fenza, da linha colorida. Tenho da Jasmine também, lápis de olhos coloridos. Mas, pra mim, eles não são tão incríveis, sabe? São produtos que eu consigo ficar sem. Agora, esses que eu tô mostrando aqui, eu não consigo ficar sem. Entendeu? Aí, gente, tem esse delineador em gel também da Jasmine, que é o mais novinho aí que eles lançaram. E, gente, pra mim, é maravilhoso. Depois que eu mostrei ele no vídeo de comprinhas, as meninas me falaram que seca muito rápido, que não vale a pena, que... Sei lá, gente. Eu amei. Já tem um mês que eu tô testando. Ele não secou em nada. Já usei delineador em gel, sim. Que secou em menos de um mês. Mas esse aqui, ele é maravilhoso. Ele é super preto. E depois que você aplica, ele seca. E ele não fica carimbando, sabe? Ele não transfere. Isso, pra mim, é um ponto muito positivo. Porque eu tenho a pálpebra um pouco gordinha. E é muito fácil de transferir, sabe? O delineado de um daqui, da linha do delineado pra cima. É muito fácil carimbar. E esse aqui não carimba. Ele é muito, muito maravilhoso. Na minha opinião, vale muito a pena. E ele também não é vendido só na 25, tá? Tá super recomendado. Eu amo. Pra mim, tá, gente? Eu tô recomendando porque deu certo pra mim. Mas, como eu já falei, muitas leitoras escreveram pra mim que não gostaram, que não valeu a pena, tá? Aí, gente, uma coisinha, assim, que é super necessária pra mim. E pra quem gosta de cílio postiço também, eu tô falando da cola de cílios. E essa cola, pra mim, ela é a melhor. Que é a cola da Macrylan. E essa é a branca. Eu tenho a branca e a preta. E a preta, pra mim, não é tão legal. Eu prefiro muito mais o efeito da branca, que seca e ela fica branquinha logo que você aplica. E quando ela seca, ela fica transparente. A preta, eu já falei pra vocês que ela mancha muito. Então, depois que você vai remover a maquiagem, ela fica lá. Fica difícil de remover. E a branca, não. A branca é muito perfeita. Gente, não demora muito pra secar. Ela tem uma aderência super legal, sabe? Ela fica com... É tipo colinha de contato mesmo. E cola super fácil. Eu não tenho dificuldade nenhuma em usar. Inclusive, algumas meninas pediram pra eu fazer vídeo sobre ela, aplicando cílio postiço, usando ela. E eu anotei no caderninho. Eu pretendo fazer assim. E essa colinha, gente, ela custa de 4 a 6 reais. É muito, muito barata. E vale a pena você terminar. Meninas, chegamos na parte dos batons. Sim, eu comprei muitos batons lá na 25 de março já. Só que, assim, nem todos são muito bons. São muito baratinhos. Por exemplo, os batons da Jasmine. São muito, muito baratinhos. São muito, muito pigmentados. Mas eu não acho que eles são legais por causa do cheiro. Eu já falei pra vocês que eu tenho um pouco, assim, de resistência a cheiro. Mas se for cheiro perfumado, assim, eu não ligo. Agora, quando é cheiro ruim, pra mim não dá. Entendeu? Então, os batons da Jasmine eu não trouxe pra mostrar pra vocês por causa disso. Porque eu acho que eles perdem no cheiro, tá? Aí eu resolvi trazer pra vocês dois batons que foram os que eu mais gostei, assim, sabe? De ter comprado lá. Porque eu comprei muito batom que falava que era mate, mas não era. Era cremoso. Muito batom que não tinha cor, era só brilhinho. Então, gente, esses aí não vale a pena mostrar, tá? Os que eu trouxe pra mostrar pra vocês são batons realmente incríveis. Que eu amo. E que vale muito a pena ter. E eu quero muitas outras cores. Porque, ai, eu quero. Entendeu? Então, eu tô falando do batom da Felicitar. Que é esse roxo aqui, que é o Liber. Ele é um primo do Heroine. E na minha opinião, ele é mais ainda lindo que o Heroine. E ele é na cor 125. E por que que eu tô mostrando pra vocês aqui nesse vídeo? Eu sei que a Felicitar vende não só na 25, mas eu só encontro na 25. Eu já falei pra vocês. É muito difícil eu encontrar em outro lugar, em outra loja. E quando eu encontro, é sempre coisas assim que não são do meu interesse. O que mais me interessa na marca, por enquanto, são os batons. E os batons eu só encontro lá na 25 de março na loja Leluke. Também eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês. Então, gente. Esse batom, muitas, muitas meninas se interessaram por ele. Muitas meninas me perguntaram sobre a qualidade dele. Ele tem uma qualidade incrível. Ele tem um cheirinho assim, leve de doce. Mas não é nada que me incomoda. Como eu já falei pra vocês, se for um cheirinho gostosinho, um cheirinho de doce, eu não ligo. Agora, quando é cheiro de tinta, gente, eu não consigo usar de jeito nenhum. E esse batom, ele é extremamente mate. Sabe? É incrível. E eu tô muito curiosa. Eu só tenho esse aqui. E eu quero muito, muito, muito outras cores pra mim testar. Então, esse aqui vale muito, muito a pena, tá? O próximo batom que eu tenho pra mostrar pra vocês também é um batom mate. Mas é da linha de batom líquido. Da P&W. Eu já mostrei pra vocês. Eu comprei três cores. E ele é daquele líquido que a gente passa, ele seca e fica bem mate. E esse batom é incrível. As três cores que eu tenho, eu amo. Eu me arrependi de ter comprado só três cores. Quando eu voltar, quero ver se eu trago mais. Porque as cores eram lindas. E eu só comprei três porque eu queria testar. Pra ver se realmente ficava sequinho na boca. Se realmente ficava mate. E fica. Ele também tem um cheiro bem doce. Mas é bem, bem doce mesmo. Isso me enjoa um pouco. Mas ele é tão lindo que eu esqueço do cheiro e quero usar. E eu comprei ele por R$10. E valeu muito a pena. Eu sou muito apaixonada por ele. É uma cor incrível. Essa cor aqui é uma das minhas favoritas. E esse batom, se você encontrar, você também precisa comprar. E de batom, gente, são só esses dois que eu acho que realmente vale a pena a compra. Que são realmente o que, sabe? São tudo isso. Vale cada centavinho. Embora seja muito barato. É uma compra que vale a pena. Que é incrível, sabe? E aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Então, agora as paletinhas. Eu tenho muitas, muitas, muitas paletas de lado a 25. Paletinha pequena, du de sombra, quartetinho. Eu tenho muitos. Só que nem todos são tão incríveis assim. A ponto de aparecer nos meus favoritos. Nos meus melhores de lá, tá? Então, eu resolvi mostrar pra vocês. Só que realmente eu acho muito, muito incrível. Muito maravilhoso, tá? Então, eu separei aqui. Mais ou menos por ordem de compra, assim. Vou começar mostrando pra vocês essa gigante aqui. Que é essa paleta de... Nem lembro quantas cores ela tem. 144 cores. Ela é todinha de cores incríveis. E ela tem sombras mate. Isso, pra mim, é muito maravilhoso. Porque tem dias que eu quero usar sombra coloridinha e tal. Mas tem dias que eu só quero um olho bem opaco, assim, sabe? Com uma sombra mate. Eu acho que é muito mais chique. Então, ela me oferece isso. Tem várias cores mate. Ela é muito linda. Muito incrível. Tem opção, assim, ó. Muitas cores mesmo. 144 cores. E ela foi muito, muito barata, gente. Eu paguei 40 reais, se eu não me engano. 41 quebradinhos. E também é da marca P&W. Eu lembro que na época que eu mostrei no vídeo, muitas meninas compraram também. Muitas meninas mesmo. Então, eu fiquei super feliz. Porque eu amo, gente, dar a dica pra vocês. Se vocês se interessarem. E vocês confiarem na minha opinião. É comprarem e realmente voltar e falar. Ju, era tudo aquilo mesmo que você falou. Gente, isso me deixa tão feliz. Tão animada. Que eu tenho muita vontade de fazer mais e mais vídeos pra vocês. Quando eu dou a dica, eu sei que vocês confiam, acreditam. Compram, comprovam e aprovam também. Sabe? Eu amo isso. Eu fico muito feliz. E essa paleta, ela vale muito a pena. Ela é muito incrível. Se você puder comprar. A próxima é uma paletinha bem pequenininha. Que eu também amo. Ela é da Jasmine. Já apareceu em vídeo, tá? E ela tem, assim, ó. Essa infinidade de cores também. E eu gosto dela porque ela é bem compacta. Ela é bem pequenininha. Não faz volume, sabe? Não atrapalha na hora de... Sei lá. Eu gosto de levar ela pra viagens, assim. Porque ela não ocupa lugar. Ela economiza. E eu tenho muitas cores aqui. Então, não preciso ficar levando um monte, um monte de sombra. E eu amo. E ela custou 12 reais, se eu não me engano. Valeu muito, muito a pena. E essa aqui também tá super recomendada. E por último, gente. As paletinhas da Miss Rose. Que eu compro sempre lá na 25. Eu acho que eu tenho mais sete dela. Cada uma numa versão diferente. Eu comprava, assim, por... As primeiras eu comprei por 10. As outras eu comprei por 12. A última eu comprei por 14, se eu não me engano. E aí também as meninas já vieram me avisar que ela aumentou o preço. Que tá sendo vendido, acho que, por 16 reais. Mas, gente. Na minha opinião, vale muito a pena 16 reais essa paleta. Ela é incrível, sabe? A qualidade é maravilhosa. Tanto das sombras em glitter, assim. Tanto das 3D. Como das sombras matte, tá? No caso dessa aqui, por exemplo. Que tá bem usadinha. Porque eu uso muito, muito mesmo. E, gente. Vale muito a pena. Essas são paletas que são incríveis. Além dela ser bonitinha, assim. Nesse estojinho todo fofo, cartonado. Ela é muito, muito maravilhosa. A qualidade é incrível. Eu amo. E tá super recomendada também. Então, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu separei aí os meus favoritos. Os meus melhores da 25. Eu tenho muito produto que eu comprei lá. Muito produto que eu realmente uso. Mas que não são os melhores. E foi difícil até de escolher. Esses melhores, assim. Porque tem muita coisa boa lá. Mas esses, em específico. Eles não são os melhores. Eles são incríveis. E eu acho que vale muito a pena. Se você puder. Se você vai até lá. Dá uma procuradinha. Se você encontrar. Você vai ficar super satisfeita. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Clique em gostei. Pra me ajudar na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo. E se você ainda não é inscrita. Se inscreve aqui embaixo. Pra você receber as novidades. Tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.